Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos dar continuidade à nossa aulinha com o tema natalino, tá bom? Desde já, meninas, eu quero dizer a vocês que a aulinha que eu vou dar hoje é uma guirlanda meia lua, como essa daqui, tá? O molde dela, dessa aula que a gente vai fazer hoje, é o mesmo molde dessa aulinha aqui que já tem aqui no canal, tá? É só vocês irem lá, procurar essa aulinha aqui, e tá lá no primeiro link fixado, tá o molde dessa meia lua aqui, tá? Então, esse molde dessa meia lua, vocês vão usar pra fazer essa aulinha de hoje, tá bom? Então, as meninas lá do meu grupo tiveram dificuldades pra fazer a lua, né? Pra cortar a lua e sair do mesmo tamanho que é um lado, sai o outro. Como é que vocês vão fazer, meninas? Vocês vão mandar imprimir, né, o molde que está nessa aulinha que eu acabei de falar. Vai chegar em casa, vai pegar o seu molde, vai pegar a sua folha de papel ofício, faz de conta que aqui é uma folha grande, tá? Deixa eu só fazer aqui pra vocês, ó. Faz de conta que aqui é a meia lua, tá? É só um exemplo, meninas, pra vocês saberem como vocês vão cortar e ficar do mesmo tamanho, tá? Ó, faz de conta que aqui é o molde, certo? Que ficou parecendo... A minha cara, tá? Aqui é só pra ensinar vocês como vocês vão tirar o lado que é esse aqui, fica igual aqui. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão imprimir o molde, vai dobrar a sua folha de papel ofício, olha, no meio, tá? Olha, no meio da lua, tá? Da meia lua, ó. E vai recortar. Vai pegar a sua tesoura e vai recortar. Quando vocês abrirem, né, vai sair o mesmo tamanho como essa aqui, olha, tá? Vejam que esse ladinho aqui é igual a esse. Por quê? Porque eu dobrei a folha e cortei assim, certo? E quando ela abre, os dois ladinhos estão do mesmo tamanho, certo? Bom, vou apresentar a vocês aqui o material que a gente vai usar. Aqui, meninas, a gente vai precisar do papelão, tá? Aqui eu já comecei porque demora muito pra gente enrolar, certo? Deixei esse pedaço aqui pra fazer com vocês, tá bom? Vamos usar o papelão. A lã, se vocês não tiverem lã, vocês podem estar usando, olha, esse cordão de varal, tá? Fica muito bonito também. Se não tiver, meninas, vocês vão pegar, enrolar com juta, com aquele saco de estopa. Vai enrolar com essa própria, essas coisinhas aqui, olha, de árvore de Natal, que a gente enrolava de Natal, né? Vai decorar árvore de Natal, certo? Ó, vai pegar também, se você não tiver nada disso, você tem aquela camiseta velha sua de malha? Você vai cortar as tirinhas bem fininhas, depois vocês puxam ela assim, que elas ficam bem retinhas. E vocês podem estar decorando a sua meia-lua, tá bom? Vê o que você tem em casa, linha, cordão, barbante, o que vocês tiverem serve pra enrolar isso aqui, tá bom? Então, vamos precisar, meninas, desse gatinho aqui, olha, estão vendo o gatinho? Vocês vão pegar esse gatinho, podem ir lá no Google ou no Pinterest e digitar gatinho para imprimir. E vai aparecer vários modelos, certo? Aí você manda imprimir, passa pro papel e recorta no feltro, tá? Coloca um palitinho de dente, depois vocês vão ver pra que é que a gente vai fazer. Ah, mas como é que eu vou recortar o gatinho se é preto? Pronto, faz de conta, menina, que aqui é um gatinho, certo? Esse pedacinho. Você vai pegar, olha, vai pegar a sua colinha, vai passar no papel e vai colar aqui, certo? Depois que colar, você vai recortar, olha, vai recortar, ó, tá? Primeiro cola o gatinho no seu feltro, depois você vai recortar, tá colado. Faz de conta que aqui tá colado, certo? Colou o desenho do gatinho, vai pegar o outro feltro, vai passar a cola aqui, ó, vai pegar o outro feltro e vai colar e depois você vai recortar o seu gatinho. Essa é a melhor maneira de vocês acertar aqui esse ponto aqui, tá bom? Esse pontozinho aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos precisar também, meninas, de bolas de árvore de Natal. Essas daqui foram as bolas do ano passado, certo? Tô reaproveitando pra fazer a aulinha, tá bom? O que vocês tiverem de decoração natalina aí, vocês vão colocar na sua meia-lua, tá? Aqui eu vou precisar de pérolas, certo? E não sei se eu vou usar esse Papai Noel aqui, ou se eu use essas decoração aqui, tá? No decorrer do vídeo a gente vê. E vamos precisar também, meninas, dessas folhinhas aqui, olha, tá? Essas folhinhas que a gente compra em casa de floricultura, tá? Folhinhas artificiais de plástico. Se vocês não tiverem essas, meninas, vocês podem tá fazendo com galinho seco, tá? Decorei com pinha, eu não tenho pinha aqui em casa, aquelas pinha natalina, eu não tenho, tá? Ainda não chegou lá na loja pra me comprar, mas eu vou tá comprando pra fazer algum trabalho aqui com vocês com ela, certo? Então, já falei demais, vamos embora pro trabalhinho, certo? Aqui, meninas, vocês vão fazer isso, somente enrolar. Então, vão enrolando, Jesus da Glória, vão enrolando, tá? E aqui a colar, menina, vocês vão colocar um pouquinho de cola, olha, certo? Coloca um pouquinho de cola. E continua enrolando. Olha, estão entendendo? Muito fácil, todo mundo sabe fazer isso aqui, todo mundo sabe enrolar, né? Por isso que eu adiantei, meninas, porque se eu ficar enrolando isso aqui até terminar, vocês não iam aguentar, né? Fica chato. Então, é assim, olha, vocês vão enrolando aqui, a colar, vocês põem um pouquinho de cola. Só pra garantir dela não soltar, né? Não deixar aquelas brechas. Certo? E assim até chegar aqui. Vou terminar aqui e volto já com vocês. Pronto, pessoal, já terminei aqui, olha. Eu levantei um pouquinho a câmera, tá? Pra vocês ficarem vendo, pra vocês verem melhor, tá? Desculpa, enrolei a língua. E aqui eu já botei uma pérola, tá? A gente vai precisar dessa pérola, pra quê? Porque nós vamos pendurar, olha, várias bolinhas aqui, certo? E aqui nós vamos colocar o nosso gatinho, olha. Vamos colocar o nosso gatinho aqui, certo? Numa posição que dê... Eu coloquei esse... Essa parte branquinha aqui, pra vocês ficarem vendo o gatinho, melhor ressaltar mais o gatinho, pra vocês verem. Porque aqui no verde, tá vendo? Não dá muito pra ver. E aqui no branco dá, certo? Então, aqui, quando vocês forem imprimir um gatinho, dê preferência a esse modelinho aqui, com a patinha pra cima, que faz de conta que ele quer mexer aqui na bolinha, tá? Então, é assim. Tá muito bonitinho, já está ficando bonitinho, vai ficar muito mais. Bom? Então, vamos deixar a bolinha aqui e vamos fazer a decoração aqui, dessa parte aqui, certo? Vamos precisar, meninas, das nossas folhinhas que eu falei no começo. Gente, vocês não pulem o vídeo, porque se você já fez isso no começo, eu recomendo que você volte, porque com certeza você já perdeu alguma coisa importante que eu falei aí no começo, tá? Então, volta o vídeo aí. Não pulem, não pulem. Tem gente que pula o vídeo, já vai direto pra hora que a gente tá montando o artesanato. Aí, depois, fica perguntando aí coisas que a gente já falou no decorrer do vídeo, no começo, na metade, no fim, certo? Então, olha, vocês primeiro, antes de colar, gente, coloquem aí, tá? Na posição que vocês querem. Vejam se é isso mesmo, tá? Olha. Vai colocando aí, antes de colar, certo? Porque depois que colar, não tem jeito mais de descolar, não. Aí, vai puxar, vai ficar um trabalho feio, tá? Aqui, eu não sei se eu coloque essa daqui, ou se eu coloque o Papai Noel, hum... Acho que eu vou botar o Papai Noel. Vou botar o Papai Noel, tá? Então, pronto. Aqui, a gente já escolheu, já escolheu os raminhos que eu vou botar. E aqui, eu vou colar. Vou botar a colinha aqui, ó. Vem aqui, aperto. Deixa eu pegar, dar uma pausa aqui, que eu vou pegar um negócio ali, não posso passar a mão pela frente. Pronto, já peguei. Foi essa tábua pequenininha aqui, ó, um pedaço de madeirinha. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Botar aqui pra ficar levantando assim, pra gente ir colando, né? Fica melhor pra vocês verem, ela assim, um pouquinho levantada, tá? Olha, se for necessário, vai botando aí um pouquinho de cola, né? Pra ela não ficar caindo. Esqueci de dizer, meninas, que a gente precisa da cola quente, certo? Olha, vai botando. E vai ajeitando aí, do jeitinho que você quer que fique. Olha, por necessário, vai botando aí nas partezinhas que tá, que tá solta, né? Pra não cair. A gente vai fazer duas, tá, meninas? Olha, já adiantei essa daqui vermelha. Ó, vamos fazer essa daqui também. Certo? Eu vou terminar de colar aqui os raminhos e volto já com vocês. Pronto, gente. Já colei aqui os nossos raminhos, tá? Colei as duas pérolazinhas aqui. Vou colar mais uma aqui, ó. Tá? Mais uma pérola. Olha, aperta aí pra segurar bem. Tá? Vai ficar assim, certo? Agora nós vamos colar aqui o nosso Papai Noel, que eu ainda tô em dúvida se eu coloque ele. Eu acho que eu vou colocar ele mesmo. Vamos botar aqui. Cola aqui, ó. Pode botar um pouquinho, bastante cola aqui. Pra você colar o seu Papai Noel. Ó. Esse Papai Noel também já tem aqui no canal, tá, meninas? Deixei o molde também no primeiro link fixado dessa aulinha aqui do Papai Noel. Tem todas as medidas. O molde tá lá. É só você imprimir, tá? E fazer. Olha como... Ai, meu irmão, tá ficando bonita. Ai, mamãe. Ai, gente. Aqui, meninas, olha, vocês vão pegar as suas bolinhas, tá? Olha, foi pra isso que a gente colocou as pérolas. Que é pra você pendurar as bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Assim. Eu coloquei três, mas se vocês quiserem colocar menos, podem colocar, tá? Vamos afastar aqui. Botar a nossa bolinha pendurada aqui na pérola. Certo? E assim ficou a nossa primeira guirlanda. Certo? Se você quiser botar mais alguma coisa aí, vocês podem botar. Deixa eu ver aqui o que que eu posso acrescentar. Olha, tem essas florzinhas aqui que eu fiz também, ó. Certo? Acho que eu vou botar ela. Vou botar ela ou boto uma maior. Deixa eu ver aqui se uma maior fica bonita também. Que eu ainda nem colei. Vamos ver aqui. Também fica bonito, né? Uma grande ou uma pequena. Nessas horas que me dá dúvida, gente. Acho que eu vou botar a grande. Vamos colar aqui, ó. Tá? Aqui essas folhinhas, meninas, eu fiz com a tesoura de picotar. Certo? Mas vocês podem fazer com a tesoura normal, que fica bonito também. Mesmo jeito. Ó. Aí, não sei se eu boto aqui. E as bolas ali já caiu. Ó. Todo canto que vocês botaram, vão ficar muito bonita. Olha. Aqui na ponta, aqui no meio, vou botar aqui. Um pouquinho de cola. Aperto. Seguro um pouquinho. Certo? E cadê minhas bolas? Que já caiu aqui. Eu fui. Olha, se vocês quiserem colocar... É porque aqui, meninas, eu não quero... É... Eu não quero... Vou pegar aqui que caiu, tá? Uma pausa e volto já. É... Eu não quero colar. Pra elas não ficarem caindo assim, vocês... Dá um tiquinho de cola aqui. Pra elas não terem esse probleminha de cair as bolinhas, tá bom? Mas, porque eu não quero colar, porque depois eu vou reutilizar essas bolinhas. Então, por isso que eu não quero colar. Mas, vocês em casa, eu aconselho de dar um tiquinho de cola pra ficar mais seguro. Certo? Pronto, gente. Olha, assim ficou a nossa primeira guirlanda. Ó. Trazer aqui mais pra perto. Tá? Ficou assim. Linda, mas tô linda. Eu achei tão bonitinho, mamãe. Pronto. Essa daqui foi a primeira. Tá? Vou deixar aqui, vou deixar aqui, vou deixar aqui. Vou deixar aqui, tá? E vamos fazer a nossa... A outra aqui. Deixa eu tirar isso daqui, que tá atrapalhando. Tá? E agora, vamos fazer essa daqui, tá? Essa daqui, eu também vou colar os raminhos nela. Deixa eu cortar aqui essas pontinhas. Que essas pontinhas atrapalham. Pronto. Então, aqui, olha. Eu venho aqui no meio. Vou passar cola aqui, ó. Vou escolher as folhinhas mais bonitas. Vou colando elas aqui. Aí, o jeitinho que vocês vão fazer a decoração, eu gosto de vocês, tá, meninas? Cada um tem sua maneira de trabalhar, mas eu fico muito feliz quando eu vejo minhas alunas lá no meu grupo, tá? No grupo do WhatsApp, fazendo as minhas aulinhas do jeitinho que eu faço. Elas, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade, mas os trabalhinhos delas ficam muito bonitos. Vou botar mais um aqui. Vou botar aqui no meio, ó. E essa eu nem cortei, essa partezinha aqui que atrapalha. Essas folhinhas, meninas, elas vêm assim, olha, nesse galhinho aqui, olha, tá? Vem num galhinho assim, olha, vários pedacinhos, né, que a gente destaca, olha, tá? A gente destaca e usa nos nossos artesanatos, certo? Não é muito caro, meninas. Um raminho desse é cinco reais, um raminho desse, tá? Tem até mais barato. Então, dá pra você trabalhar assim. Então, aqui eu não sei se eu vou colocar essa, ou se eu coloque essa. Essa daqui, ó. Eu já escolhi essa daqui. Escolhida. Deixa eu cortar aqui. Pra não atrapalhar. Põe um pouquinho de cola. Meninas, aqui é uma guirlanda simples, tá? Pra quem não tem material em casa, pra trabalhar sofisticado, tá? Eu tô dando só uma dica aqui, de vocês fazerem uma guirlanda bem simples. Olha, até eu fiz com papelão, tá? Pra vocês terem uma ideia aí, que não precisa vocês fazerem guirlanda chique, certo? Se você tiver material pra fazer uma guirlanda chique, parabéns, né? Você é sortuda. Tá? Mas quem não tem, usa o que tem em casa. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou botar essas folhas. Ó, vem aqui, aperto. Tá? Meninas, essas folhas aqui, tá? Essas folhas aqui, nada mais é do que cola quente, tá? Aqui no meu canal também já tem um aulinho onde eu ensino fazer essas folhinhas aqui, tá? É, fiz vários bichinhos de, 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 com o tema natalino, tá? É só vocês procurarem no meu canal que vocês vão encontrar. Olha, vem aqui, coloco, aperto. E a gente tem uma linda guirlanda bem simples, menina, mas muito bonita, tá? Aqui, pra vocês pendurar, vocês podem colocar, é, essa, esse cordãozinho dourado, que é esses daqui, olha, que tem nas bolinhas, tá? Se você não quiser botar, você pode botar um fitilho, olha, tá? Esses fitilhos aqui. Olha. Vocês podem botar os fitilhos aqui pra você pendurar, é, na sua porta, onde vocês quiserem, certo? Fica muito bonito, muito bonito. Eu não sei se eu boto mais alguma coisa, porque eu sou dessas que gostam de tudo bem procurado. Não sei se eu boto de bola. Acho que não vou botar mais nada, não. Não vai ficar muita informação, né? Eu achei muito bonito as nossas guirlandas. Deixa eu botar aqui um negócio novo pra destacar. O gatinho de miau de mamãe. Os gatos de Gorete. Ó, Gorete. Os teus gatos, né? Os gatinhos que apareceu. A gatinha que apareceu na sua casa, né? Essa gatinha aqui. Ai, meu Deus do céu. É tão bonitinha de mamãe. Os gatinhos. Olha, gente, que coisa mais linda. Bem simples, mas muito bonitinha as nossas guirlandas, certo? Então, a nossa aulinha foi essa. Vocês tiverem alguma dúvida, volte o vídeo aí quantas vezes for necessário, tá bom? Espero que as meninas lá no grupo façam, né? E eu fico muito feliz com o trabalho de vocês, meninas. Quando vocês fazem, postam aí no grupo, tá bom? Então, pessoal, a nossa aulinha foi essa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!